Bom dia, bípedes. A tela está meio torta, mas eu confio que o editor vai dar um twist, porque a câmera não está afim. Queridos, estamos aqui. Eu não posso falar o que eu estou pensando aqui porque as pessoas vão entender o termo inglês, mas eu estou adorando. Agora sim. Chega daquela vida luctuosa e glamurenta de Vegans. Olha a cara do cidadão que acabou de sair do avião. Essa é a primeira parte do programa In-N-Out vs Five Guys. Ah, eu sou mais In-N-Out. Eu prefiro Five Guys. Você já comeu In-N-Out? Não, então por isso que eu só posso preferir um, né? Hoje a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. O ambiente me agrada. É hostil, porém caloroso. É, calor humano define bem. A pessoa que está de dieta há um mês não consegue tirar o riso da cara. Olha o sorriso, já antevendo. Você vê? Você vê? É. Hoje é o dia. Está travadinho aqui do lado, assim, o maxilar, assim. Aquela boca salivando, que mal consegue falar. Não, eu faço a dieta de desligo. Não é bem. Qual é? Pão e vinho. Válido. Válido. Pão, vinho e peixe. Pão, vinho e peixe e carneiro e mel. Carcola que não tinha. Provavelmente. Porque ele bebia vinho. Chegava lá, api, api, api. Fuck, awesome. Você sabe que esses hambúrgueres, basicamente, são uma plataforma que eu vou botar aqui a chupo mutada, só? Não, hambúrguer gostoso. Eu nem boto aqui, se eu brincar. O que é isso? Tem um molho, é bom hambúrguer aqui. É, tem molhinho? E olha lá, o molhinho vermelho do Walter White. É aquele tang, não é o tang. Não é o tang. O melhor gostinho da fruta. Olha lá. Você sabe se isso é nosso? Não. Tá vendo? Olha, viu? Se liga no jeito. Olha, o copo já vai da gordura. Já vai, beleza. Que beleza, mano. Olha, vamos ver, vamos ver. Prova, vai ver o que eu quero você comendo. Porra que tem um tomate aqui, eu não como tomate. Sai tomate. Caralho. Sai tomate. Sai tomate. Sai tomate. Não. Não tem essa mão de aeroporto, sabe? Ah, não tem esse problema, não. Quem não morreu no Bob, não vai morrer no In-N-Out. Vamos a ver. Oi. É um papelzinho gordurento por fora, né? Ele é opaco quando vem de pobre. É, olha, tem dois papéis, quer dizer, se tivesse só um, então você não segurava. O outro tá literalmente transparente, você dá um... Olha lá. Caralho. Vamos lá. Porra, é bom. Tô falando. Eu tô falando, cara. Ele é bom pela simplicidade. É, dois hamburgues sadistas, é bom e é fácil. Humildão e delicioso. Tá comendo papel, tá comendo papel, maluco. Papel comestível. Deve ser. Certo. Malgado. Só tem aqui naquele modal, ó. Ah, suou o sanduíche. Não, tá sem molho. Tá seco. Vamos ver agora. Não tô com cor. Nossa. Nossa. A criança alabança e ela... Você sujou o boné, isso? É, a criança alabança. Eu sujou o boné. É. Ele tá limpando o boné com o barulhado da cordura. Que passou, rapaz. Sem problema, né? Coisa linda, ó. Da boca, velho. Assa, asa, asa. E aí, Five Guys ou Ennouts? Cara, até agora é Five Guys. Ah, vai se ferrar. Eu acho que o Ennouts nem ficava. Ele tem uma situação que eleva ele. Ele tem o melhor tempero que pode existir. A fome. A fome. A fome é o tempero do mundo. É foda, maluco. É feio, né? Mastigado desse jeito? É, mas feio, por vezes também sou. Então, então, bora. Vambora. Esse aqui, pra explicar, não é um sanduíche gourmet, tipo madeiro. Não é. Esse aqui é a categoria que eles chamam de Five Dollar Shake. Não. Fica maluco. Five Dollar Burger. São os hambúrgueres até cinco dólares. Esse hambúrguer puxa três empilas, né? Mais barato que um Big Mac. São três Trumps e duas dealers, é isso? Isso, exatamente. E aí vem Five Guys e outras hamburguerias com esse tipo de hambúrguer que não é gourmet, carne mal passada. Não tem nada disso. Aqui é carne forte safada. Humildade. Sempre. Agora nós estamos fazendo o teste do Five Guys. Vamos lá. Bom, já gostei do Five Guys que tá vazio. Pra caralho, Five Guys. Como eu gosto daqui. O que eu mais acho maneiro do Five Guys, e olha que eu acho muita coisa bacana aqui, é o amendoim. Ah, amendoimzinho show de bola. Saca aquele amendoim de elefante? Pois é, é esse. Deixa eu ver o que você vai querer. Quanto isso eu vou aqui no amendoimzinho. Amendoimzinho é boa pra caralho. Hummm. Meu avô quer o bacon chili burger. Hummm. Bom demais. Então, acabei de perguntar aqui pra moça. Falei dos amendoimzinhos, né? Fizemos o pedido e falei dos amendoimzinhos. Aí perguntei, cara, como é que isso é tão bom? Então, o Five Guys faz o próprio, tem uma empresa que planta e cultiva e entrega pra eles amendoim. Por isso que o amendoim daqui é diferente de qualquer outra coisa que você coma. Qualquer outro amendoim de qualquer outro lugar. Que é feito pra eles. É bom pra caralho. É sacanagem de bom. Delícia. Agora, o seguinte, os Five Guys, amigo, eles não estão nem aí pra gordura, não estão nem aí pro óleo. Isso é tudo que é frito dá sabor, né? Então, já viu. Eu não aconselho você chegar nos Estados Unidos e comer o Five Guys. Porque, amigo, você vai se largar. Primeiro banheiro que você chegar, você já tá ali, ó. Five Guys é uma parada assim, depois de uns 15 dias dos Estados Unidos, sabe? Aí você já tá meio, né, no padrão. Eu espero que vocês estejam felizes agora. Agora a gente vai comer o seu lixo. Deve ser o meu. Só... Só deu o tamanho. É, justo. Faz sentido. Hum, hum, hum. Sem problema, não. Vamos lá. Ai. Ai. Como isso aconteceu? Como... Ha, 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 ha! Seu olho gordo, caralho! Já acabou, Jessica? Hum, cara, é bom demais, malandro, sacanagem esse amendoim, gostou? Não sei. Não, sacanagem esse amendoim, eu tô falando, eu não acredito. Eu ia chegar aqui, pedir uma Coca-Cola e passar um monte de comida comendo amendoim, já valia a pena. Não dá pra abrir o Five Guys no Brasil, por favor?